Depois de algumas semanas de ato, Nagabatsuki resolveu nos compensar com um capítulo bem grande e cheio de coisas pra comentar. Entre elas, nós tivemos um pouco da história do Arthur e do Kay, e também a revelação dos avós da Gawain. Mais algumas coisas que nós vamos comentar aqui por partes pra não perder nada. Mas antes, vocês já sabem, né? Deixa aí o seu like, se não for inscrito ainda não perde tempo, se inscreve logo, tô aqui toda semana fazendo vídeo de Esquadro Cavaleiro do Apocalipse. E aproveita e ativa o sininho da notificação aí pra não perder nenhum vídeo, tá? Dito isso, vamos pra análise. Juntando o gancho com o final do capítulo passado, a Gawain explica como o vencedor do torneio tem a chance de ficar cara a cara com o Humberto Olepp, e é aí que ele vai ficar com a guarda mais aberta, já que ele é extremamente arrogante de acordo com a Gawain. Acho que subentende-se aí que ele é tão orgulhoso que ele nunca fecha a guarda, né? Já que ele acha que ninguém pode derrotar ele. E de uma forma bem rápida ali, nós vemos que a Gawain consegue agora se transformar parcialmente, o que mostra como ela evoluiu aí o uso do Sunshine dela, e enquanto eles esperam o navio chegar em Anufin, corta pra outra cena. E agora preste atenção aqui, tá gente? Porque nessa cena aí do jantar, teve um errinho na tradução, na tradução em português, que eu tenho que falar aqui porque senão pode gerar... pode confundir aí quem lê, né? A Anne fala aí nessa parte que... ela fala aí, seus pais não vão se juntar a nós? E dando uma olhada na versão em japonês, eu posso confirmar aqui, afirmar com certeza que a Anne só perguntou sobre o pai dela, tá? Ela não perguntou cadê seus pais, seus pais não vão se juntar com a gente, ela pergunta sobre o pai da Gawain. Então por enquanto, acho que a gente ainda pode afirmar que a Gawain ainda não conhece a mãe dela, né? Assim como na parte 1 ela não conhecia, atualmente acho que ela ainda não conhece. Eu não tô nem criticando a tradução do rapaz não, tá? A tradução dele é muito boa, só porque de vez em quando pode surgir um errinho de tradução, eu tô aí corrigindo, tá? E pelo visto a Gawain vai arrumar alguma arma pro Pessoa pra que ele possa lutar no torneio. Mas eu queria saber, gente, cadê a peixeira mágica dele? Quando é que ele vai perceber que aquilo ali é uma espada? Eu acho que tá demorando um pouco, mas eu ainda acredito que aquela ali vai ser a arma definitiva dele em algum momento. Agora vamos falar sobre a parte mais estranha do capítulo, os avós da Gawain. Bom, se ela acha aquilo normal, é porque ela foi criada por eles desde bebezinha, né? Como o Kei não tem muita confiança nas habilidades dele como pai, faz sentido que ele tenha deixado a criação dela nas mãos de outras pessoas. Mas o que exatamente são essas pessoas? Eles são como o Golter? Eles têm uma alma lá dentro? Eles são o espírito do Rei Uther e da esposa dele aí dentro, já que eles são os avós? Na verdade, gente, eu acho que o segredo pra essa parte meio estranha aí tá na tal velha amiga da avó da Gawain. Aí vocês tão vendo que o tradutor colocou como amigo, mas é porque um japonês não tem essa diferenciação, né? Não tem como saber se é homem ou mulher. Não existe amigo ou amiga em japonês. É tudo... é unissex. Então, não teve jeito. Ele teve que colocar como amigo. Mas, se for uma amiga, será que você não pode ser uma pessoa aí... Uma pessoa que eu sei que vocês tão pensando nela, gente. Eu leio a mente de vocês e eu sei que vocês tão pensando na mesma pessoa que eu. Porque quando acaba citar esse indivíduo aí de uma forma tão casual, só me faz pensar que é alguém importante. Que é ela. Que é a Merlin. Ela tá escondida aí esse tempo todo, já explicaria como a Gawain aprender a usar magia e como é que ela ganhou esse sunshine aí dela. Então, é, pra mim tem que ser a Merlin. E na parte mais interessante do capítulo, Pesso decide descobrir mais sobre o seu grande inimigo, o Rei Arthur. O Arthur foi trazido pelo próprio Rei Uther pra dentro da família real de Camelot, quando ele já tinha, acho que entre 3 e 5 anos, por esse quadrinho aí. De onde o Uther pegou o Arthur, aí permanece um mistério. Mas, ele rapidamente se tornou o filho favorito. Em outras palavras, a origem é a origem mesmo do Arthur, a gente ainda não sabe. É um mistério. E eis que um belo dia surge a bendita espada na pedra, que aqui no mangá já era a própria Excalibur. O Kay disse que foi um oráculo que levou a espada a Camelot. Bom, pra mim, com oráculo aí, eu já tô lendo o Oraldan. Porque vocês lembram que eu tava falando, acho até que no vídeo passado, que o Arthur, ele se tornou tudo isso que ele é hoje, não porque ele tava destinado, mas graças às manipulações de certas pessoinhas. E eu até tracei um paralelo aí com a saga do Paul Atreides, em Duna. Pois é, gente, essa espada ter aparecido aí, não foi por acaso. Provavelmente foi coisa da Oraldan e talvez até da Merlin. Mas, no caso, não teria como a Merlin ser o próprio oráculo que levou a espada, porque nessa época aí, ela já era a mentora do Arthur. Pra quem não sabe, a Merlin se tornou a mentora do Arthur em algum momento ali da infância dele. Como a espada chegou na adolescência do Arthur, então, com certeza, a Merlin não era a tal da oráculo que trouxe a espada. Mas, enfim, como todos nós já conhecemos a história, o menino puxou a espada da pedra e se tornou rei, pra desgraça do Kay, que sempre odiou o Arthur. Se tivesse sido um cavaleiro qualquer que tivesse puxado, eu não sei se o Rei Uter teria cedido o trono dele pra um desconhecido, mas... Como foi o filho favorito, acho que ele deve ter ficado feliz. O Kay até tentou ludibriar o inocente do Arthur pra tentar ficar com a espada e com o trono, mas uma certa maga X9 dedurou ele, o que fez o Kay ser preso na masmorra. E aí, a compreensão e a bondade do Arthur, mesmo depois da desonestidade do Kay, fizeram com que, a partir dali, ele aprendesse a amar o irmão dele e aceitar ele como rei. Então, isso já explica bastante sobre as motivações do Kay, né, pessoal? O Kay não se tornou um traidor agora por inveja ao Arthur, mas sim porque ele não reconhece o que o Arthur se tornou e quer trazer o velho irmão dele de volta, né? Esse discurso, ele até se parece um pouco com o do Nanashi, vocês se lembram? E somando isso ao fato de que já tá confirmado que as ações do Arthur estão sendo influenciadas pelo caos, eu acho que aquela velha teoria vai acabar se concretizando. Em algum momento, talvez não tão distante, a missão do Pesso vai ser não mais derrotar o Arthur, mas sim salvar ele. Eu gostaria muito que isso acontecesse antes da parte 4, pra que a gente pudesse ter algum tipo de adaptação da távola redonda com o Arthur ali de volta entre os mocinhos, agindo ali ao lado dos quatro cavaleiros do Apocalipse, e no final teria um outro grande vilão que eu aposto que seria a Oraldan. Eu acho que os personagens introduzidos até agora, ela é a que tem mais potencial pra ser uma grande vilã final. E aí, na última página, a Gawain ruboriza ao ouvir o Pesso falando bem dela. Eu espero que isso não seja um sinal de que ela tá se apaixonando, porque, sei lá, eu... Tomara, gente, que o Nakaba não meta essa, porque ele já introduziu ela como uma personagem lésbica, traria esse negócio de volta de vários personagens femininos se apaixonando pelo protagonista, igual foi ele com o Meliodas, né? Não acho isso tão legal assim, então espero que isso aí seja só os laços de amizade deles se estreitando mesmo, só isso. E minha nota pra esse capítulo é 9,4. Eu deixei pra falar no final, mas essa parte do Arthur e do Kay, ela tem certas semelhanças com a versão deles do livro A Morte de Arthur. Pra quem não sabe, o Arthur, aqui do livro, ele não puxou a espada porque ele queria ser rei. Na verdade, é porque o Kay, o irmão dele, ia participar de um torneio, só que acabou esquecendo a espada dele. O Arthur volta na casa deles pra tentar encontrar a espada, pra poder levar pro irmão dele. Não encontra e pensa assim, ah, rapaz, eu vou pegar aquela espada lá que tá todo mundo falando sobre. Aí ele vai lá, puxa a espada da pedra, entrega pro Kay e, no final, todo mundo acaba descobrindo que foi o Arthur que tirou a espada e ele se torna rei. Então é interessante isso porque até tem esse paralelo aí, essa semelhança entre a inocência do Arthur, porque o Arthur, aqui do livro, não tira a espada porque ele quer ser rei. Foi mais na inocência mesmo porque ele só queria ajudar o irmão dele. Então tem essa semelhança. Se eu não me engano, aqui no livro até tem uma parte que o Kay tenta fingir que foi ele que tirou a espada, mas no final ele mesmo acaba dizendo a verdade, que foi o Arthur. Então eu acho que essa parte aí, o Nagabazuki, ele se inspirou um pouquinho em A Morte de Arthur, porque como eu já falei aqui antes, tem muita semelhança do mangá com esse livro bem aqui especificamente. E acho que ele foi a maior inspiração do Nagabazuki aí pra certas coisas aí do mangá dele. E o nome do próximo capítulo é Para Anufin. Aí eu acho que já é bem explicativo, né, o que vai acontecer, eles vão para Anufin. E deixa nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer no próximo, como é que vai ser essa batalha, o Tristan vai estar lá. Coloca aí nos comentários o que você acha e tchau, um beijo, até a próxima.